A Marinha do Brasil concluiu os entendimentos que vinha mantendo desde 2017 com a Marinha de Guerra do Peru para transferir a essa força naval os submarinos diesel elétricos de ataque classe Tupi e KL-209 Timbira e Tapajós. O anúncio da operação comercial depende apenas de um sinal verde do comprador, que é o último procedimentos burocráticos internos, mas deve acontecer ainda no primeiro quadrimestre de 2020. Os dois IKLs restantes da classe Tupi e Tamuio, comissionados em maio de 1989 e julho de 1995, respectivamente, permanecerão na vitrine à espera de comprador, mas a Marinha, que mais facilmente poderia comprar ou se interessar por eles, a Argentina, devido às diferenças políticas que separam os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernandes como um cliente mais pouco provável. A Marinha do Brasil já decidiu que ingressará no terço final dos anos de 2020, operando somente os quatro submarinos classe Riachuelo SBR Scorpene modificado em construção no complexo naval militar de Itaguaí, é o Ticuna que é um IKL-209 modificado, segundo especificações preparadas por engenheiros navais e submarinistas da Marinha do Brasil. O Riachuelo dará início, proximamente em fevereiro ou março, aos testes de imersão dinâmica com movimento abaixo da superfície. As provas de imersão estática no fim de 2019 foram consideradas bem-sucedidas, requerendo apenas ajustes no comando do navio. O Timbira e o Tapajó serão vendidos no estado em que se encontram, segundo uma fonte militar que acompanha a negociação, mas não exatamente da mesma com que o Comando da Marinha do Brasil pretendia, ou seja, com os reparos nas embarcações sendo feitas no arsenal de marinha do Rio de Janeiro. De acordo com o que apurou fontes militares, apenas um desses submarinos receberá reparos no arsenal de marinha, serviço para qual a Ingepron contratará a companhia alemã TKMS. O segundo será docado no porto de Galau, o principal do Peru, para ali ser reformado, possivelmente no âmbito de um convênio de cooperação técnica com a armada daquele país, mantém com a própria TKMS. Os valores são mantidos em sigilo, mas oficiais brasileiros consultados estimaram que a Marinha do Brasil possa faturar com a exportação das unidades entre 150 e 200 milhões de dólares. os submarinos Timbira S32 e Tapajó S33, operativos desde 1996 e 1999, respectivamente, de 61,2 metros de comprimento e 1.150 toneladas de deslocamento, a superfície 1.440 de imersão foram construídas no arsenal da Marinha do Rio de Janeiro com assistência técnica alemã. Eles vão substituir os submarinos Islay S35 de 1974 e Arika S36 de 1975 classe IKL 209, 1.100 que medem 55.9 metros de comprimento e deslocam a 1.185 toneladas debaixo da água. Legenda Adriana Zanotto